Olá, tudo bem? Aqui sou o El, o Okla. E a gente vai falar hoje sobre os campeões mais fortes para o top. Eu vou dividir eles entre divisões, então, elos. A gente vai falar primeiro sobre os campeões do bronze, depois prata e por aí vai. Então, no bronze, o que eu recomendo que você jogue na primeira posição é o Garen. O Garen é um campeão que, historicamente, já vem desempenhando bem nos elos mais baixos, especificamente abaixo do ouro. E no bronze, atualmente, é o campeão com a maior taxa de vitória, veja só você. Na sequência, a gente tem a Dona Kale e depois o Iorik. No prata, a gente vai ter a Kale na primeira posição, na segunda posição a Queen e na terceira o Swain. O Swain é um pick super sólido, aparece na terceira posição aí no prata, mas ele já vem aparecendo entre os melhores na top lane a múltiplos pets. E por conta disso, é um ótimo investimento para o médio e longo prazo para você colocar o seu tempo. Basicamente, é um campeão que vai estar sempre relevante, porque o kit dele proporciona isso. No ouro, a gente tem a Kale na primeira posição, mais uma vez. A Kale, então, apareceu no bronze, no prata e no ouro. E agora, no prata e no ouro, na primeira posição, como pick com a maior taxa de vitória. A Kale é uma campeã de mid-late game, que depende um pouquinho da aquaria build. Você quer fechar o dente de Nashors, a Hunan e o Guinsoo. E aí, então, você começa a participar de TF. E nesse meio tempo, você vai splitando e ganhando tempo. Quando você tem ela no time inimigo, você quer fechar a partida logo. E quando você tem ela no seu time, você quer levar devagar. Dá tempo para ela crescer. Assim como se você estiver jogando com ela, você tem que ter paciência e splitar enquanto seu time agrupa para defender o push inimigo. Na segunda posição, a gente tem a Queen. E na terceira, o Talon. Chegamos no platina. Na primeira posição, a gente tem o Maokai. Na segunda, o Pantheon. E por último, a Queen. Então, o Maokai aparece agora como o primeiro colocado. Ele que é um pick que foi super buffado recentemente. E ele vem aparecendo como um pick flexível. Ele funciona muito bem no top, na jungle e de suporte. A especialidade do Maokai é peel, hard engage e CC. Então, o Maokai é campeão que se você estiver na frente, você pode escolher os seus alvos. Se você tiver follow-up e você inicia em cima deles, você dá o call para o seu time seguir em cima do adversário. Ou você pode jogar dando o peel para a sua backline. Ele é muito bom nos dois sentidos. O platina último elo que eu indico campeões. Porque a partir do diamante, a amostragem é muito pequena. Então, fica meio incerto quais campeões são fortes, quais não estão. Por que a Kayle, ela some no platina? Ela aparece em todas as divisões. No bronze, no prata e no ouro. Especificamente, em primeiro colocado, na prata e no ouro. Mas chega no platina, ela some. Isso acontece porque o League of Legends funciona assim. Quanto mais alto o seu elo, menos as partidas duram em média. Isso significa que as partidas acabam mais rápido. E se você estiver jogando com um campeão de mid e late game, você não vai ter tempo para crescer. Por isso que a Kayle não desempenha tão bem quando a gente chega no platina. Ela ainda é um pick viável, mas ela começa a ter seus problemas. Cada vez mais, ela vai enfrentar campeões de early game. E não tem tempo para ficar forte e vencer o jogo. Essa é a mesma razão por trás do Garen. O kit dele é um pouco mais voltado para o mid e late game. Então, conforme você sobe de divisões, o Garen vai desempenhando pior. Por que a Queen é tão relevante na maioria dos elos? O único elo que ela não aparece, um dos três primeiros colocados, é no bronze. Isso é por conta das últimas mudanças na letalidade. O item especificamente, especificamente o Dractar, está muito forte. Então, essa campeã, junto com muitos outros, tipo o Wukong e Jace, beira o absurdo, assim. Quando o cara fez o Dractar e mais alguns itens, ele está na frente. O Snowball, tamanho que ele te dá em dois segundos, ele te mata. Três segundos, ele te mata. Então, essa é a razão pela Queen que está na maioria dos elos. A Riot já nerfou o Dractar. E eu tenho certeza absoluta que no próximo patch a gente vai ver mais um nerf. Porque o item está meio fora do controle. Bom, dito isso, diante de todas as recomendações por elo, eu tenho as minhas recomendações pessoais para você que está pensando mais no médio e longo prazo e pensando na sua evolução como jogador. Os picks que eu recomendo são especificamente o Swain e a Kay. Por quê? Porque são campeões que já estão entre os melhores da posição a múltiplos e múltiplos patches. Então, a chance de ele continuar razoavelmente relevante ou muito relevante nos próximos patches é muito grande. Nesse patch especificamente, eu recomendo também o Maokai. Porque ele está indo super bem e é um flex pick para três posições. Então, se você coloca lá para jogar top jungle e você cai de suporte, ou se você cai mid e você cai de carry, você tem a flexibilidade para pedir para trocar com múltiplos jogadores. E se ninguém trocar, você dá o teu dodge. Então, o Maokai é um pick bem forte para você se especializar nesse patch especificamente. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se ajuda muito o canal. Inscreva-se. Todo dia às 11h30 da manhã é um novo vídeo League of Legends. E no mais, um beijo na sua bunda. Muito obrigado, gente. Tchau! Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o e-book mais completo e atualizado sobre League of Legends. E ensina você a jogar na Jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.